Aqui em Teresina, a gente mostrou agora Timur, mas Teresina também teve muito rescaldo da chuva, né? Ruas alagadas, hospitais que também tiveram problemas e queda de árvores. Exato, Cíntia. Na noite de ontem para a madrugada de hoje, uma árvore caiu sobre um veículo na Avenida João 23, na Zona Leste Teresina, bairro São Cristóvão. Os bombeiros retiraram essa árvore de grande porte, o casal que estava nesse carro não ficou ferido, conseguiu sair bem, acionou o corpo de bombeiros antes de retirar o carro, tendo em vista que boa parte da fiação caiu sobre o veículo e conforme o corpo de bombeiros, a situação já está normal nessa via. Sobre as outras ocorrências, como alagamentos de ruas, inclusive de dois hospitais, um particular e registro de muitas goteiras no Hospital de Urgência de Teresina devido à tempestade de ontem. Conforme o boletim do Sistema de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Piauí, a previsão é de mais chuva pelos próximos dias e cabe esse alerta para a população que transita pelas regiões que são consideradas perigosas, principalmente na zona leste de Teresina, para que não tentem atravessar fortes correntes provocadas pelas águas e chuvas.